Eu estou aqui com o nosso querido governador para tratar das ações que ele vai ter na nossa cidade. Ele tem feito muitas coisas e gostaria que o senhor falasse. Olha, Silvio, primeiro eu vou agradecer a tua visita aqui ao Palácio, para a gente poder continuar trabalhando por Lorena, pelo nosso Vale do Paraíba. A gente sabe da importância da Santa Casa de Lorena, Silvio, pelo atendimento que ela faz regional. O turismo religioso que cada vez é maior e a própria população de Lorena que precisa. E você sabe do esforço que eu tenho feito como governador para a gente melhorar o atendimento na região. E isso inclui a Santa Casa de Lorena como um ponto principal de atendimento à nossa população. Por isso a gente já tem apoiado o nosso prefeito Silvio Valerini em ações na área da saúde, na área do custeio. E vamos reforçar isso através de ações na Santa Casa de Lorena, para que a população possa ser melhor atendida na saúde e para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Então, o meu compromisso continua, Valerini, com Lorena, com a saúde e com todas as obras que a gente já começou ao seu lado. Tem muita coisa em andamento, tem outras que virão pós período eleitoral, para a gente mostrar à população do Vale e de Lorena que ela pode contar com o governo de São Paulo. Obrigado pela visita nesta manhã. Vamos continuar trabalhando juntos. Obrigado. Obrigado.